Slay e Alil, a combinação perfeita do destino. Nem sempre é fácil encontrar duas pessoas que se complementam. Uns chamam-lhe benção do destino, outros chamam-lhe reflexo do amor verdadeiro. Silatur, Koglu e Alil e Baraenseia foram um dos raros casais que se enquadram nesta definição. No entanto, por vezes as belezas oferecidas pelo destino podem ser ignoradas e a pessoa pode ter dificuldade em compreender o valor daquilo que possui. Esta coluna explica porque é que Slay é a esposa perfeita para Alil e porque é que Melissa D.Gel não se enquadra nesta equação. Silá, beleza e mente juntas. Silatur, Koglu é um nome que se tem provado não só pela sua beleza física, mas também pela sua profunda inteligência, forte postura e valores éticos. Ao mesmo tempo que deslumbra com a sua beleza, também inspira as pessoas que a rodeiam com a sua inteligência e personalidade. Todos os que com ele trabalham sabem o quanto é dedicado, trabalhador e sincero. Silá pode oferecer total apoio não só a Alil e Baraenseia, mas também a qualquer pessoa com quem possa estar em todos os sentidos. Estas qualidades são um dos elementos mais básicos procurados numa relação, e é claro que Alil deveria valorizar mais estas qualidades de Silá. A energia harmoniosa de Alil e Silá. A postura forte, a boa aparência e o carisma de Alil e Baraenseia tornam-no atraente para muitas pessoas. No entanto, estas características não se referem apenas à aparência, é também um reflexo do seu mundo interior. Quando se está com o Silá, é possível perceber o quão fortemente estas características emergem. A dupla possui energias que se complementam. A natureza calma, racional e gentil de Silá está em perfeita harmonia com o caráter dinâmico e determinado de Alil. Quando estão juntos, ocorre uma explosão de energia. Esta energia mostra o quão profundo é o amor e o respeito mútuo. Melisa D'Ongel, uma escolha inadequada. Por outro lado, Melisa D'Ongel não parece ser a escolha certa para Alil. Não importa o quão fisicamente atraente ele seja, o seu caráter e postura não podem proporcionar a paz interior e o equilíbrio de que Alil necessita. As atitudes astutas e, por vezes, sorrateiras de Melisa podem afetar negativamente a busca de Alil pela paz. Numa relação é necessário focar não só na aparência exterior, mas também nos valores internos. A personagem de Melisa não é o tipo de personagem que fará Alil feliz a longo prazo. O futuro de Silá e Alil Se Alil e Breen Seiya não perceber o que vai perder no futuro, poderá enfrentar uma grande lacuna na sua vida. Silá não é apenas uma amante para ele, mas também uma amiga, uma confidente e uma companheira de vida. Perder Silá, uma das maiores riquezas que poderá ter na vida, será uma perda difícil de compensar para Alil. A sua relação com Melisa D'Angelo pode oferecer-lhe uma excitação temporária, mas essa excitação não lhe trará felicidade profunda a longo prazo. Conclusão Cada pessoa tentará diferentes formas de encontrar a pessoa certa na sua vida. No entanto, por vezes a pessoa certa é aquela que está connosco desde o início. Silá Turacoglu pode ser uma esposa perfeita para Alil e Breen Seiya, não só pela sua beleza, mas também pela sua inteligência, sinceridade e lealdade. É claro que Melisa D'Angelo não se enquadra nesta equação. Se Alil não perceber o que vai perder no futuro, poderá sentir um grande arrependimento na sua vida. Silá pode não ser apenas uma mulher para ele, mas a pessoa que lhe dará o maior apoio para o resto da vida. Quanto mais cedo Alil se aperceber deste facto, mais feliz será no futuro. Esta coluna enfatiza a lealdade de Alil e Breen Seiya a Solá Turacoglu e o porquê de Melisa D'Angelo ser a escolha errada nesta equação. Trata da necessidade de Alil compreender o valor de Silá no futuro e quão grande seria perder esse valor. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.